Hey, King's Bond não é só sobre batalhas, é sobre casamento também. Quantos casamentos eu já não ajudei e agora eu tô ajudando. Eu vou juntar um nórdigo com a Amazona. E ela aceitou. Ele vai polir toda a armadura dele. Ainda bem que eu tenho TP, né? TP é vida. Vamos lá pra Amazônia. E fora os outros casamentos que eu vou mostrar também. Que eu ajudei a concretizar. E agora eu posso recrutar várias mulheres. Menos 20% Pra unidades femininas. Aí eu tô carregando todas elas. Vamos para lá. TP. É, vamos lá. Eu quero o presente. O presente que eu quero. É a lança demoníaca. Eu me esqueci o nome. Que vai me dar menos requerimento para demônios. Eee, que legal. Deixa eu pensar se aparece isso. Desse bem zoado. Tá todo mundo feliz. Eu ganhei... Os itens bem nichosos deles. Vamos fazer o que é a vida, né? E depois eu vou mostrar... Não. Depois o que? Dá pra mostrar agora. Eu vou mostrar agora os outros casamentos. Esse burgui... Esse burgui... Bora pra lá. Bom, daqui eu juntei... Uma circense com o filho da rainha. Ela fica no circo. Eu nem sei se aqui é o mapa do circo, não. Ela é em Montreal. Ela é em Portugal. Ela não ficou com ninguém. Vamos pro próximo casamento. Vamos ter vida. Aqui eu juntei... Eu juntei uma elfa. Eu acho que aqui tem dois. Não, acho que esse Royal Castle só tá vazio. Aqui eu juntei uma elfa e um humano. Essa elfa tem o quadro dela. Ela tem tipo, sei lá, 200 anos. É esse quadro aqui. Oh, oh. E eu juntei os Dwarfs também. Deixa eu só ver quem tá nesse castelo aqui. Que eu não lembro. Mas eu acho que é... Acho que é a Camila. Ah não, tá vago que eu matei ela. Ok. Vamos ver os Dwarfs. E eu juntei esses Dwarfs. Vamos tentar dar o olé nele aqui. Acho que eu vou conseguir. Ah, ele tá correndo de mim. Eu sou muito forte. LOL. E eu juntei esses Dwarfs. O Hulk Wimber. Ele ajuda muita gente no impossível. Fazer a quest dele. E é tu e o Bill. E é isso aí. Acho que... Da área dos demônios eu não juntei ninguém. Talvez tenha como eu juntar. Não sei, mas acho que não. É isso aí. E eu li me salvando os casamentos. Até.